Música Aqui tem na Autolins.com, hiperferão, final de semana, dia de semana, todos os dias com preço especial, Paulinho. Exatamente, dois final de semana de loucura, 300 caminhonetes, prêmio instantâneo, você pode ganhar TV, multimídia, iPad, tudo na hora. Preço abaixo da FIPE e presente maravilhoso para você e sua família. Agora preço, vamos lá? Exatamente, Frontier modelo novo, Frontier modelo antigo 2007, 59,900, 2007, você encontra aqui na Autolins, é preço imperdível aqui na loja da Marechal com a Chile. Quer comprar uma Ranger? Dá uma olhada, essa Ranger 2008, cabine dupla, 39,900, gente. Olha essa Ranger 2008, 39,900, só acessar autolins.com, você encontra muito mais que isso daqui, ó. Fazeram. Fazeram. Pajero Sport, gasolina 2002, 29,900, abaixo da FIPE também, você ganha prêmios e ainda compra barato. Agora para finalizar, aquela última ali, Paulinho, ó. Frontier 2004 Strike MWM Diesel, 48,900, gente. Vem para cá, BR277, nós temos o novo endereço. Exatamente, BR277, é 19 anos e agora a Marechal com a Chile no Rebouço para melhor atender você e a sua família. Autolins.com, não vou perder negócio, aqui tem!